Se alguém ainda tinha alguma dúvida do teor político em T-Boys, nessa quarta temporada os caras resolveram escrachar geral, tá? Em um ano de eleição nos Estados Unidos, a série começa fazendo várias críticas a grupos específicos e mostrando como um grande golpe pode estar a caminho. Isso tudo, claro, misturado com muita violência explícita e cenas de puro destempera emocional que só provam mesmo que nessa série tá todo mundo é fudido da cabeça. E nós já fizemos aqui a análise do primeiro episódio, né? A gente tá nessa jornada aí de analisar o episódio, o episódio junto com vocês. A série começou trazendo logo três episódios de cara pra matar a nossa abstinência. Eu resolvi fazer o episódio de um separado porque eu queria trabalhar ali mais dessa questão, né? Que, enfim, tem incomodado algumas pessoas que a série se assumiu realmente como uma crítica política fatalmente, né? Ali pegando o universo norte-americano, como as coisas estão lá, né? Essa polarização aí entre alguns grupos, algumas ideologias. E não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça não, tá, gente? O próprio Eric Kripke já disse isso aí em diversas entrevistas, né? Ele que é o criador da série, já explicou que sim. T-Boys vai abordar ali, vai fazer essa grande metáfora crítica ao cenário político focado ali, né? No público norte-americano. Então, eu preferi deixar tudo mais separadinho no vídeo anterior. E agora, nesse vídeo aqui, nós vamos abordar aí os episódios dois e três juntos. Vamos fazer logo um compilado aqui sobre as maquinações, né? Políticas ali do grupo do Capitão Pátria. E também mostrando que tá todo mundo, cara. Essa série não tem uma pessoa boa. Tá todo mundo precisando de terapia. Vamos lá. E o episódio dois já começou ali mostrando uma gravação do que seria um filme sobre a vida do Trembala, né? E é engraçado porque, mesmo sendo uma paródia, né? São coisas que às vezes são tão forçadas que a gente entende qual é a mensagem por trás daquilo ali, né? Ao ponto de que o próprio Trembala se incomoda um pouco com o estereótipo de fazer um filme ali do rapaz negro que vem do gueto, se envolveu com drogas, né? E aí tem ali o Whitesaver, né? O Salvador Branco, que vai lá pra tentar trazê-lo de volta com um discurso super emocional, piegas pra caramba. E é uma coisa que a gente já viu em vários filmes, né? Se você pegar aí, principalmente ali nos anos 90, cara, várias comédias românticas, né? Dramas, assim, trabalharam com essa questão. E hoje a galera critica bastante isso. Claro que, né, assim, caberia toda uma discussão envolvendo isso, mas o próprio personagem aponta, tipo, não, cara, não foi isso que aconteceu, sabe? Não era o meu treinador branco que me ajudou, foi meu irmão, né? E tal. E os caras, não, mas faz assim, faz assim que fica melhor criticando exatamente esse estereótipo. E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre o Trembala agora, porque ele é um personagem que tá chegando numa... Num ponto de virada, tá? Importante. Porque ele é membro fundador dos sete. Eu considero, assim, que talvez seja o personagem mais poderoso do grupo depois do próprio Capitão Pátria. Então, é curioso, porque ainda assim ele sempre foi tratado com um certo descaso pelos próprios companheiros, né? Pela própria Valt. Porque ele sempre foi visto mesmo como uma espécie, entre aspas, né? De cota. Porque toda a visão mercadológica que a empresa fez em cima do personagem era pra vender ele. Tipo, olha só, nós temos um personagem negro aqui que representa as ruas, né? Que representa a cultura, hip hop. Então, sempre que tinha alguma propaganda, né? Se a gente puxar aqui na nossa memória, sempre que apareceu algum outdoor, alguma propaganda com o Trembala, era com esse discurso. E ele mesmo já não se identificava muito com isso, né? A própria comunidade negra que deveria abraçá-lo já começa a rejeitá-lo justamente por essa representatividade artificial, né? Quando ele tenta... Sempre que ele tenta se aproximar ali daquele bairro onde ele cresceu, ter contato com o irmão, né? Você vê que a galera meio que rejeita ele e ele sente isso. Ele fica magoado. Ele entende que, atendendo a essas ânsias de mercado, ele se afastou realmente das questões que importam. Então, assim, é como se ele estivesse vendendo uma representatividade vazia ali. E é muito curioso porque agora ele realmente está se tocando em relação a isso, porém, ele está até o pescoço, né, cara? Ele está atolado na merda ali, fez várias coisas, foi cúmplice de vários crimes. Então, por mais que ele se torne ali uma espécie de agente duplo, né? Trazendo informações lá do Capitão Pátria, dos Sete como um todo para a equipe do Bruto, ainda assim, ele no final vai ter que pagar de alguma maneira. Mas ninguém, ninguém é mais capaz do que o Profundo, né? O personagenzinho, mequetrefe ali. Lógico, ele é muito divertido assim porque você vê que ele é um imbeciloide, né? Mas ele é um imbeciloide super poderoso. O cara, como ele mesmo se autodenomina, ele é o rei dos Sete Mares. E ainda assim, ele é um grande capacho, né? Fica o tempo todo tentando atrair a atenção do Capitão Pátria, totalmente subserviente. Aquela cena, cara, que o Capitão manda ele chupar o trem bala, cara. Aquilo ali é... Meu Deus do céu, é constrangedor, né? E você entende que ele é um cara realmente aqui, sabe? Vai ao fundo do poço, ele participa daqueles programas sensacionalistas. Ele tá sempre colocando a imagem dele, né? De uma busca por uma aprovação pública que não deveria importar, né? Afinal de contas, ele é um super-herói, pelo menos, né? Ele é vendido assim, mas ele fica sempre nesse papel também subserviente, né? Se auto-reprimindo ali, inclusive, nas questões sexuais dele com o polvo. E aí é engraçado, porque é como se ele tivesse uma relutância em sair do armário, né? Digamos assim, de mostrar que ele se relaciona com animais marítimos. Mas que isso, tecnicamente, pegaria mal. Então, também tem uma certa metáfora por trás disso. Só que uma chavinha começa a virar quando ele tem contato com a sábia, né? Porque a gente viu ali que a sábia chegou pra ele e já tá dando um papo nele, né? Inclusive, vendo a maneira como a Ashley tratava ele e os outros ali. Ela realmente só abaixava a cabeça pro Capitão Patria. E ela falou, pô, cara, como assim, né? Você é um super-poderoso e tal? Você vai deixar essa humana falar com você assim, né? Um ser inferior e tal. E aí você vê que ele realmente, né? Tipo, pô, né? Dá um estalo dentro dele e fala, não vou mais dar mole pra essa mulher. E, enfim, né? Distrata ali a Ashley. Que também é outra cebosa. E eu nunca entendi muito bem, realmente, por que que ela tinha tanto poder, né? Lógico, pelo Capitão Patria a gente sabe que é por causa do medo. Mas os outros, né? Também a gente começa a ver ela sendo colocada no lugar dela. Porém, a sábia faz isso com o mesmo discurso supremacista que o Capitão Patria, né? Quando ele se refere aos outros humanos. Ah, esses inferiores, quando ele tá falando com o Ryan, né? Você não deve se preocupar com a morte de inferiores, né? Você é meu filho, você é como se fosse um deus e tal. E a sábia, ela tem esse mesmo pensamento. Ela passa isso para o profundo. Só que ela faz isso com um verniz mais intelectualizado. Isso torna a sábia realmente muito perigosa. Eu falei no vídeo passado que, ainda seguindo essa orientação crítica do Eric Kripke, né? Dos criadores da série. Se o Capitão Patria é uma grande metáfora para o uso, sabe? De um discurso político radicalizado da direita extremista nos Estados Unidos. É como se a sábia fosse o mentor intelectual desse movimento. Né? Alguém que tá realmente desenvolvendo as ideias por trás. Então, ela seria uma espécie de Steve Bannon ali. Então, isso torna ela bastante curiosa, assim. E ela já tá provocando o profundo para dar essa viradinha de chave nele. E é até engraçado porque eles têm um relacionamento ali, né? Eles acabam se pegando em algum momento. E eu fiquei pensando. Será que ela faz isso por uma espécie de fetiche? Né? Ela que é a pessoa mais inteligente do mundo. Tá ficando com um cara que é um verdadeiro imbecil. Né? Será que isso dá uma certa sensação de superioridade a ela? Né? Já que ela, até onde eu vi, né? Ela não tem superforça. Ela não é invulnerável. Ela é inteligente, lógico, né? Mas, fisicamente, ela não tá no mesmo nível que esses caras. Será que submetê-los com a inteligência dá um certo tesão nela? Não sei. Né? Talvez. Ou, pode ser que ela esteja investindo nele ali, tentando conquistar a confiança dele, a empatia dele. Já como um investimento no futuro, caso ela precise de alguma ajuda, né? Sabendo que essa relação, essa sociedade que ela fez ali com o Capitão Patria possa azedar em algum momento, né? Pode ser que ela já esteja colocando ali o Profundo como uma espécie de salvaguarda pra ela. Não sei. Vamos esperar. Bom, então já que a gente mencionou ela, né? Vamos falar da Sábia aqui, que tá ganhando cada vez mais destaque. Ótimo personagem, né? Tá sendo muito bem adaptado ali, na minha opinião. E a gente vê que o Capitão Patria talvez esteja repensando um pouco desse trato, né? Que eles fizeram dela ser essa contrapartida dele, né? Ele que já tava pistolando ali, porque todo mundo em volta dele puxava o saco dele, era condescendente com ele em tudo. A Sábia tá ali pra discordar dele, né? Ela até meio que ridiculariza algumas coisas que ele fala assim, só que ela faz aquilo, sabe? De maneira bem intelectualizada. Então, acho que ele nem entende, né? Que tá sendo feito de otário ali. Mas você vê que ele tá ficando claramente perturbado pra situação. Eu não sei até quando ele vai aguentar, não. E ela realmente é muito inteligente. Dá pra ver que ela tá alguns passos à frente ali, né? Ela já tá tomando controle sobre os set. Ela coloca a Ashley pra escanteio, só que ela usa o Profundo pra fazer isso, né? Ao mesmo tempo que ela já tá maquinando o golpe, né? Com o Capitão Pátria. Eu digo golpe porque é a palavra que ela usa, né? Quando ela fala ali com ele, não, nós estamos bolando as estratégias do golpe, a coisa vai funcionar. Não pode ser dessa maneira radicalizada que você quer fazer, né? Porque se fosse pelo Capitão Pátria, ele tava lançando visão de calor em todo mundo. E ela tá ali só falando, não, calma, não é assim. Mexe aqui, mexe ali e tal. Vamos fazer esse grande jogo de xadrez funcionar. Então, ela vai seguindo por essa vibe ao mesmo tempo que a gente já viu ali uma cena, né? Onde ela faz contato com a Victoria Newman, já traçando alguma possível aliança, tirando o Capitão Pátria da jogada. Porque ela sabe também que em algum momento ele pode surtar, né? E tem que ser descartado de alguma maneira. Então, ela tá tirando pra todos os lados, cara. Ela tá se calçando ali, né? De todas as maneiras possíveis, sem se comprometer muito. Ela até reclama, quando ela aparece de uniforme, que ela não gostaria de usar o uniforme, ela não gostaria de aparecer em nada, ela queria ficar só por trás dos panos, né? Porque é assim que ela opera. E é nessa que eu acho, cara, que a Victoria e a Sábia, agora, são as personagens mais perigosas ali, dessa junção ali dos Supers, sabe? É lógico, né? O Capitão Pátria é o mais poderoso, ele é um psicopata assassino dos superpoderes, mas do ponto de vista, assim, de efeitos mais amplos, né? Tudo que for desencadeado através dessa estratégia da Sábia com a Victoria pode causar danos profundos naquela sociedade. Mas não se enganem, tá? O Capitão Pátria, falando dele agora um pouquinho, ele pode ser tosco, ele pode ser meio maluco, mas ele não é burro, tá? Ele não é burro, ele já entendeu como a coisa funciona, ele já entendeu que pra angariar a simpatia e o apoio de um certo público, ele precisa alterar o discurso dele, né? Ele já viu que uma comunicação mais violenta, do mais sincerão, sabe? Aquela coisa de que, ah, o fulano não é mal, não, né? Ele só fala essas coisas porque ele é muito sincero, né? É igual o meu tio Jorge lá do churrasco, né? Ele fala umas merdas lá no churrasco de família, mas é porque ele é muito sincero, né? Não é maldade dele, não. E aí o tio Jorge ofende todo mundo, fala uma pá de bobagem, né? E passa esse verniz de sincerão. E o Capitão Pátria, ele entendeu um pouco isso. Então ele já começa a falar, a insinuar algumas coisas, né? Pra pegar a simpatia de pessoas mais radicais ali. Mas ele faz isso sabendo, tá? Ele, inclusive, começa a usar ali, né, alguns termos ali. Tem um discurso que ele faz, que você vê que ele fala de maneira bem ensaiadinha, né? Que ele começa a falar que, não, nós estamos aqui contra essas coisas que ameaçam porque nós não podemos ceder ao socialismo do nada. Ele puxa o socialismo, assim, né? Porque graças a Deus, né? E aí coloca Deus ali na questão também pra puxar talvez um público mais conservador. Então ele usa tags, né? Ele aprendeu isso. Ele aprendeu a usar certas tags, certas palavras-chave nesse discurso dele. Coisa que ele não fazia antes. Então mostra que esse treinamento que ele vem passando, né? Tá dando resultado. Enquanto isso, ele continua sendo orientado ali, né? Tanto pela vitória como pela sábia, pra que ele não radicalize muito. Porque, na verdade, na verdade mesmo, né? Eu sei que tá muito claro essa crítica de que o Capitão Pátria, ele é um exemplo anedótico, digamos assim, do que seria o pior no movimento de extrema-direita nos Estados Unidos hoje. Mas no fundo, cara, se a gente for pensar, nem de direita o Capitão Pátria é, né? Eu sei que a gente teria que abrir um outro leque aqui, mas é porque ele não tá interessado nas pautas de uma direita. Ele não tá interessado em pautas conservadoras. Ele não tá interessado em nada. Ele tá interessado no projeto de poder dele, né? Porque ele vai lá, fala pra todo mundo, né? Que não, a gente tá aqui, né? Graças a Deus, em nome dos americanos, patriotas e tal. E quando ele desce do palco, ele fala, ah, eu não aguento, né? Essa gente inferior aqui, né? Esses vermes e tal. Essas pessoas são completamente dispensáveis. A gente vê lá na cena que ele manda matar os apoiadores dele de porrada, né? Com um poete, com um taco, mostrando que a vida dessas pessoas não é nada. Então, ele é um grande eugenista, né? Ele é um grande supremacista. Ele se considera acima dos seres humanos. Então, questões políticas, ideológicas pra ele, ele tá cagando. Isso é muito claro também. Porém, ele escolheu uma dessas posições pra explorar ali, pra incentivar, pra provocar, pra trazer o pior que as pessoas têm dentro de si e se aproveitar disso. Tá muito claro. E o ego dele, hein? Nossa, talvez o maior superpoder dele seja o ego. Porque o Capitão Pátria, ele tá se preocupando muito com a questão do envelhecimento, onde a gente vê que a vaidade dele tá machucada ali, ele não aceita, tá envelhecendo. Ele tá vendo o Ryan agora, talvez até como uma espécie de competição, né? De imagem com ele. Porque, a princípio, eu achei que, mesmo nessa visão distorcida dele de mundo, ele realmente queria se aproximar do Brian, do Ryan, né? Do filho dele, com essa coisa de uma paternidade ali, meia doida. Ok, mas você vê também que ele tá usando o próprio menino pra aparecer, né? Ele não deixa o rapaz ter o momento dele lá de revelação, de surgimento, né? De apareção pública. Ele vai lá, ele interfere, ele faz do jeito dele, ele caga pro que as pessoas combinam, né? Ele quer botar o menino vestido com uniforme igual o dele, fazendo um mini Capitão Pátria. Então, o ego dele é tão grande que ele se projeta no próprio filho, né? Você vê que ele não consegue deixar o garoto ser por si só. Ele quer aparecer junto. É tipo mãe de Miss. Já viu essas mães de Miss Mirim? Que a filha tá lá e tal, e a mãe tá ali no Instagram também se achando. Pois é, né? Funciona mais ou menos assim. Inclusive, essa ideia de que o Ryan seria o escolhido, né? O salvador. Eles estão tentando vender o menino também com essa pecha, né? De que ele seria ali o primeiro super, né? Que nasceu já com poderes. Então, que ele realmente tem um grande papel, né? Que ele é o grande salvador. E isso traz um conceito, né? Meio religioso pra coisa também. Enfim, tudo isso faz parte da política dos set, da Valt, de vender essa imagem do Ryan e ao mesmo tempo fortificar o discurso político do Capitão Pátria que tá cada vez mais surtado. Você vê que tem uma hora que ele fica olhando pro nada assim e se tremendo todo, né? E o Anthony é um ótimo ator, né, cara? Ele é fantástico, assim. Faz aquelas caras e bocas. Então, é realmente perturbador. Você fica com medo do cara surtar a qualquer momento. E o episódio 3 termina ali coletando aquele surto no espelho quebrado e provocando alguma coisa lá do passado dele, né? Da onde ele cresceu e tal. Então, eu acredito que os próximos episódios a gente vai aprender um pouco mais da origem do próprio Capitão Pátria. E pra fechar esse nosso papo, né? Sobre os membros dos set, faltou a gente falar do Black Noir e da Espoleta. O Black Noir, né? Que agora a gente descobre que é um ator. É um cara que foi contratado ali só pra fazer figuração realmente. pra que ninguém pergunte por que que o Noir original morreu, né? Já que foi o próprio Capitão Pátria que matou ele. Então, pra evitar qualquer problema contratam o cara mas tu vê que ele quer interpretar, quer atuar e tudo que ele precisa fazer é ficar quieto. Simplesmente isso, né? E o cara não cala a boca um momento e o Capitão Pátria já tá por aqui. Eu acho que ele vai rodar rapidinho se ele continuar falando desse jeito. Já a Espoleta, que personagem fantástico. cara, que construção bem feita, assim. Que grande metáfora bizarra, né? Eles estão criando dessa coisa do conspiracionista, né? Dessa galera que sempre teve por aí, cara, sabe? Sempre teve essa galera que parece meio doidinho de bairro, sabe? Todo bairro tem aquele doidinho, assim, que é o cara que passa na rua com um cachorro amarrado numa corda carregando um trenzinho de lata, né? Falando um monte de coisa alucinado, conversando sozinho, batendo no ar, né? Aqui na cidade tem um que é mais ou menos assim. Só que essa galera deixou de ser engraçada, deixou de ser aquele maluco, aquele doidinho de bairro que a galera tira onda e ele ganhou corpo e hoje ele tá na grande mídia, cara. Hoje essa galera tá aí com grana, né? Com o canal no YouTube, com o perfil no Twitter, com o grupo no WhatsApp, no Telegram, com milhares de pessoas espalhando todo tipo de loucura e desinformação, né? E a espolheta, ela é uma analogia a esse tipo de gente. E eu sei que pode até parecer um certo exagero, né? A gente se preocupar com essa galera, tipo, não, são só uns doidos falando bobagem e tal, mas isso tem tomado certas proporções, porque tem o estereótipo, né? Do cara com chapéu de alumínio que tá, sei lá, esperando o contato com os extraterrestres, né? Que é algo que o pessoal tira onda e tem a galera que espalha um monte de coisa ao ponto de você criar hoje um movimento sistemático de antivacina, cara, né? Você tem aí os antivax nos Estados Unidos, isso já chegou aqui no Brasil também, onde já começam a aparecer casos, né? De doenças que estavam extintas há décadas, praticamente, né? Tendo casos recentes porque a galera não tá se vacinando, cara. Então, mesmo, né? Que esses conspiracionistas possam parecer engraçadinhos, meio ridículos, na verdade, eles causam muito dano pra sociedade. Inclusive, aconteceu uma coisa nesse episódio que pode ter passado despercebido de algumas pessoas, que foi a alusão ao caso do Pizzagate, né? quando eles estão lá no comitê da Luz Estrela, vocês vão lembrar dessa cena, eles estão fazendo uma reunião ali, tá ela, o francês e tal, trocando ideia, entra um cara armado, né? Dizendo que tá ali procurando as crianças, né? Cadê as crianças que vocês estão, né? Abusando, não sei o quê e tal, e o francês vai lá, desarma o cara. Aquilo ali é uma alusão ao caso do Pizzagate, um negócio que aconteceu aí já tem uns bons 4, 5 anos, né? Pra quem não sabe, durante a eleição ainda, não, tem até mais tempo que isso, durante a eleição do Donald Trump contra Hillary Clinton, que foi espalhado, né? Um boato de que havia, eu tenho, eu tenho que ter cuidado, né? De falar sobre isso aqui, porque a gente sabe que o algoritmo do YouTube, né? Pega esse tipo de coisa e detona o vídeo. Mas vocês vão entender, eles espalharam, né? Um certo boato de que o comitê eleitoral, né? Da Hillary Clinton mantinha no subsolo de uma pizzaria uma sala secreta onde você fazia tráfico de crianças, né? E que palavras como a pizzaria, né? Seria uma alusão pra pornografia e que queijo, né? Seria children, né? Então, P, C, né? Seriam códigos, cara, é uma loucura. Pesquisem aí no Google, né? Pizza Gate, que vocês vão ver todos os detalhes desse caso, ao ponto de que um cara chegou armado, né? Disparou dentro dessa pizzaria, porque ele foi lá incentivado por mensagens aí de grupos conspiracionistas falando, alguém tem que ir lá, tem que salvar as crianças e tal e o doidão foi lá, cara. Meteu três pistolas na cinta, chegou lá na pizzaria, disparou pra cima, falou, cadê as crianças? Eu quero ver, né? Revistou o local e tal. Então, vocês entendem, né? Como que a série, ela tá batendo muito de frente nisso? E a espolheta, né? Já que a gente tá falando dela, eu fiz uma curvinha aqui, voltando pro assunto, a espolheta, ela é uma representação disso tudo. E a coisa ainda fica mais, assim, escrachada possível quando tem aquele Verdade Con, né? Que é aquele evento ali dos conspiracionistas, conspiracionistas, opa, palavrinha, que ela tá fazendo aquela palestra ali. Cara, aquele evento, ele é uma representação do que a gente vê em alguns grupos da própria internet, tá? Porque se você for em alguns perfis do Twitter, do Reddit, do 4chan, cara, o que tem de loucura dessa galera falando, sabe? Que não sei quem morreu e foi substituído por um clone, sabe? De que empresa tal tá fazendo produto com célula de DNA de feto, que, sabe? É só esses papos, essa loucura que rolam, assim, sabe? De que existe uma antena e um lugar que tá transformando a chuva e que quer devastar uma parte lá do país e vai inundar tudo. Cara, é só uma maluquice doideira, né? De que o governo tal é do reptiliano. Eu sei, parece ridículo, mas tem, cara, tem muito. E a gente que acredita nisso supiamente que briga com a família, né? Que você vê relatos ali de falando, eles falando que, pô, aqui em casa eu já não falo mais com meu irmão, minha mãe não me respeita mais porque acham que eu tô maluco e tal, porque eu fico falando a verdade, né? Eu falo a verdade, eu só trago a verdade. Então, aquilo ali, por mais duro que pareça, né? Mostrando que essa galera tá ganhando corpo, tá ganhando voz com o tanto que existem pessoas pra representá-las. E, no caso, aqui, né? Eles usaram um exemplo mais ridículo, assim, né? Mais, numa realidade mais aumentada. Mas isso também eu acho, né? Que vendo o mundo do jeito que tá pode acontecer em algum momento porque, vamos lá, né? Tem aquele documentário da Netflix lá de terraplanista, a gente vê que tem um investimento grande, os caras se encontram, gastam grana, né? Tem um comércio ali, uma venda de produtos, de camisetas, de maquete, né? De um monte de coisa. Existe uma indústria por trás disso também. E é nessa questão de tentar vender alguma coisa, né? Que a sábia chega pra espoleta e questiona ela. Fala, cara, tu acredita nessas coisas que você fala mesmo? É sério? Você realmente acredita nisso? E aí, ela dá a entender que, na verdade, ela tá vendendo, né? Porque a sábia questiona ela, mas você quer vender o que, exatamente, né? Ela fala, não, o que eu tô vendendo aqui é propósito. Eu tô dando pra essas pessoas um propósito. Porque são pessoas que estão com alguma desilusão, são pessoas que caíram, sei lá, num círculo, num tédio, na vida, né? Que buscam alguma coisa, que buscam ser pertencentes a alguma coisa. Eu vendo isso a elas. Porque, vamos lá, né? Vamos pensar na nossa sociedade moderna aí. A gente tá vendo, sei lá, algumas profissões que estão acabando, né? O número de desemprego crescendo no mundo, a gente tá voltando aí com um monte de guerra, né? Pra todo lugar que a gente olha, a política mundial tá conturbada pra caramba, fome, sabe? Pessoas vivendo aí em situação humilhante. Isso vai dando um sentimento, né? De tristeza, de, como é que eu posso dizer? Desilusão social muito grande. E essas pessoas, às vezes, no momento de desespero, no momento de tristeza, de desalento, elas são cooptadas por um discurso que oferece a elas um propósito. Tipo assim, a sua vida não tá legal, você não se sente pertencente de mais alguma coisa, então cola aqui, cola comigo que eu vou te contar a verdade, eu vou te contar aquilo que ninguém te conta e isso vai fazer de você alguém especial, isso vai fazer de você alguém pertencente a um grupo seleto de pessoas que não estão doutrinadas por uma política mundial de controle em massa. Isso é sedutor, cara. Esse discurso é sedutor pra pessoas que já estejam fragilizadas, pra pessoas que já estejam rancorosas, porque a nossa vida como um todo do cidadão normal, né? Do proletariado normal é chata, gente. Vamos ser sinceros, assim. A gente tenta fazer de tudo pra ser mais divertido, né? Tirar um tempinho de folga, curtir, ter um hobby, que são coisas saudáveis, mas o dia a dia é chato, né? É o trabalho, ali os seus compromissos, eventos sociais, que às vezes você não tá afim de participar, mas você tem que participar, né? Coisas do dia a dia, aquela rotina. Então qualquer coisa que te tire disso e te dê um senso de pertencimento é muito sedutor. e a Espoleta entende isso, né? Na verdade, ela não acredita em nada daquelas mentiras que ela tá dizendo, mas ela sabe que falando aquilo ali ela capitaliza em cima, né? Se fosse trazer pro mundo real, é uma pá de influenciador que a gente vê por aí, de coaching, de masculinidade, de coaching, de bem-estar, né? De, sei lá, de pessoas vendendo curso, né? Compre o meu curso pra aprender a vender curso. A internet tá cheia disso, cara. E eles escolheram a personagem da Espoleta pra fazer essa metáfora. E ela, justamente por causa disso, foi escolhida pra combater o discurso da luz estrela, porque some, né? Todo esse discurso conspiracionista, sedutor dela com uma mulher, né? Bonita, porque ela é bonita, eloquente, né? Fala bem, se comunica bem. Então você tem ali, né? Toda uma fórmula pra dar certo, a Sábia enxerga isso e recruta ela pros sete, justamente pra combater a luz estrela onde o Capitão Pátria não pode fazer, que é no discurso, que é no campo das ideias. Então ela pega a Espoleta pra fazer isso, criar barulho, criar confusão, criar desinformação, né? Então a Espoleta, ela é recrutada por conta disso e também tem ali, a gente descobre que tem uma certa rixa pessoal entre a Espoleta e a Luz Estrela lá do passado, né? Quando a Luz Estrela foi escrota com ela lá no concurso que elas participaram e tal, e ela se ressente, ela pediu desculpa, diz que mudou, enfim, e aqui a série ela faz, eu vou falar disso mais pra frente também com outro personagem, mas aqui a série também tá fazendo uma certa crítica à questão do desfile de virtudes que a gente vive hoje, né? hoje tem muito disso, que às vezes as pessoas são, sei lá, canceladas, né? Ou sofrem críticas por alguma coisa que elas falaram em algum momento, ou a galera resgata alguma coisa lá do passado e fala, olha, vocês estão aí elogiando a pessoa porque ela, sei lá, inventou a fórmula pra curar a AIDS, mas olha aqui, ó, esse vídeo aqui lá de 1995 onde ela tinha 18 anos e ela chutou um cachorro na rua, né? Então vamos lá, vamos massacrar essa mulher e tal. Isso justifica o erro lá do passado? Não. Mas a questão é que esse desfile de moral onde todo mundo tem que ser perfeito o tempo inteiro, isso não existe, gente. Isso não existe. Nem a luz estrela é perfeita, né? A heroína ideológica que tá lutando ali contra a opressão do Capitão Pátria e tal, ela tem também, sabe? As sombras dela, ela tem os erros dela também. Então a série mostra isso. Cuidado, cuidado quando você se vê representado em alguém, mesmo que essa pessoa tenha um discurso bom e honesto, né? Pode ser que em algum momento você descubra algum erro dela e cuidado pra isso não corromper tudo que ela faz, né? Tem até uma frase, né? Que aí eu vou recorrer aqui o que meu próprio pai já me falou uma vez na vida e eu guardei isso pra sempre é que você passa uma vida inteira fazendo coisas boas, mas se você fizer, se você cometer um erro, você vai ser lembrado por aquele erro, né? Logicamente, gente, que isso não serve pra passar pano pra um vacilão, né? Mas acho que vocês são pessoas inteligentes e vocês entenderam aqui, né? Qual é a proporção disso. Bom, saindo do lado do I7, vamos pro outro lado agora, a equipe, né? Lá dos nossos heróis, que também tem seus vacilos, esses dois episódios focaram bastante ali no francês e na químico. O francês, a galera, ainda tá discutindo bastante, né? Eu tenho visto aí alguns grupos, alguns conteúdos discutindo essa questão de uma bissexualidade dele, né? Já que agora ele tá se envolvendo com esse rapaz, né? Com o Colin e que antes ele se envolvia com outras pessoas, ele queria ficar com a própria químico, né? E que agora a série mudou isso e tão forçando a barra. E aí, por outro lado, já tem pessoas que eu já vi aí uns conteúdos resgatando fatos, diálogos, Indícios de episódios de temporadas passadas que já mostravam, né? Que o francês era possivelmente bissexual também. Então, cara, assim, pra mim é uma bobagem essa discussão, tá? Eu só fico feliz, né? que isso tá dando uma encorpada nele porque traz um certo drama, né? De mostrar que mesmo ele sendo um dos personagens mais carismáticos da série, ele também tem o seu passado negro, né? Ele assassinou, né? Lá os pais do rapaz que ele tá se envolvendo agora e isso tá mexendo com ele, né? Tá trazendo um sentimento de culpa pra ele porque ele teve um passado muito zoado, muito feio também. Então, de novo, olha só a questão do desfile de virtudes, né? Que a gente falou agora há pouco em relação a Luz Estela com a diferença que no caso dele cometeu um crime, tá? Tudo bem. Mas, de novo, né? Mostrando que, olha, mesmo esse personagem que todo mundo gosta, ele tem esqueleto lá no guarda-roupa dele também, né? Então, assim, vamos com calma aí. Mas, de qualquer maneira, é... acho que ficou claro também, né? Acho que isso dá uma paz de calma, acho que isso estabelece um status no relacionamento dele com a Kimi, né? Já que eles tentaram ficar ali, né? Se beijaram e viram que não rolou química nenhuma. Sei lá, aquela pessoa que você tá afim, né? Seu crush que você tá afim. E aí, quando você fica ali conversando com a pessoa, vai querendo um contato, e aí, finalmente, quando vocês ficam, vê que, ah, quer saber? A gente ficou tão amigo que acabou. acho que não tem mais que limão pra gente ficar, né? Pra gente sair, enfim. E é isso que aconteceu com eles, eles se consideram como família agora. E a própria Kimiko, né? É legal ver que a série também tá dando mais uma encorpada no personagem. Não é só mais ali o Wolverine da equipe, né? Não é só mais a arma letal deles. Não, ela vai fazer terapia. Isso é muito legal, cara. Tu vê a personagem não fazer terapia, né? Tentando trabalhar melhor as questões, né? Mais aquela menina introvertida que ela era, houve uma evolução. Isso é legal. A gente vê que houve uma evolução principalmente pra um personagem que tem uma comunicação limitada, né? Ela se expressa em linguagem de sinais, uma coisa que, né? Até infelizmente a grande massa não sabe, não compreende, eu entre essas pessoas. Então, até pra um personagem que tem uma limitação de comunicação, a gente percebe que houve uma evolução nela, seja pelo semblante, seja pelas expressões, as piadinhas, sarcásticas que ela faz. Então, a gente vê que ela tá mudando ali, né? Mas ainda muita coisa tá sendo trabalhada, a gente vê que ela tem muitos traumas lá do passado dela que ela tem que lidar, né? Ela teve uns flashbacks ali mostrando o envolvimento dela com o exército incandescente, ela ainda pedia ajuda pro francês pra, né, acertar essas contas com ela. E, pô, que relação maneira as duas, né, quer dizer, que relação maneira a desses dois. Porque a gente vê que o francês em momento nenhum pergunta pra ela, assim, mas, pô, é muito perigoso, né, quando você quer ir? Não. Ela chega e fala, vamos, embora. A hora que você quiser, eu tô contigo. Né, essa parceria deles é muito legal. Inclusive, lá no evento do Verdade Con, né, lá dos malucos da Espoleta, ela dá um passa-fora, né, em um cara lá, que ele faz um cartaz lá falando sobre crianças que estão sendo raptadas, mas toda uma teoria também maluca, né, e ela chega e fala, vocês não se importam com isso, né, vocês estão só aí fazendo um baita sensacionalismo, mas no fim das contas vocês estão fazendo o quê? Né, vocês estão se envolvendo com o quê? Qual é o compromisso real de vocês com crianças raptadas, com crianças vendidas, esse mercado negro de abuso, né, infantil? E aí, vocês estão fazendo o quê exatamente? Isso causa uma certa revolta nela ali. Ah, e já que eu citei o Verdade Con de novo, né, uma coisa que eu acabei não citando aqui, mas fica só por curiosidade, é a cena bizarra de luta com o homem múltiplo ali, né, você vê o cara se multiplicando ali, como ele só multiplica o corpo, não multiplica as roupas, né, então você vê o cara ali com a chibata de fora balançando, caindo na porrada com os outros. Que louco! E o que é aquela cena dele no banheiro, bicho? Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Que trauma! Que trauma ver, né, aquilo ali, mas de qualquer maneira, a série mostra o tipo de loucura, né, de violência com comédia que só The Boss pode fazer. E não podemos, né, também deixar de falar do Bruto, né, o Billy Bruto, que tá me surpreendendo, cara, você vê, assim, como que a proximidade com a morte, né, a certeza da morte muda qualquer pessoa, inclusive o mais casca grossa dos cascas grossas, né, ele já teve duas oportunidades ali de fazer uma coisa que ele teria feito lá na primeira temporada, sem pestanejar, e ele voltou atrás. Né, você viu que no episódio 1 ele poderia ter roubado as informações que o Hugh tinha sobre a Victoria, né, entregado pra ela, mas ele não fez. Ele poderia ter dopado o Ryan e sequestrado ele como o Joey Kessler queria, ele também não fez, jogou aqueles biscoitos envenenados fora, e tentou, né, conquistar o moleque ali no diálogo e tal, porque parece que é sincero, sabe, ele inclusive foi se abrir pro grupo, né, falar que ele tava morrendo, enfim, coisa que se fosse no passado ele não teria admitido nunca, ou seja, você percebe que o gruto do jeito dele, do jeito bruto dele, ele tá tentando ser alguém melhor, né, quando o Ryan pergunta pra ele, você tem medo? Você tá com medo? E aí primeiro ele fala que não e tal, não sei o que, e depois ele fala, não, bicho, eu tô com muito medo, eu tô apavorado, né, eu tô querendo deixar um legado aqui, então é, traz uma sensibilidade pro personagem, que ele faz isso tudo, mas sem cair num sentimentalismo barato, né, como que o Karl Urban é um ator versátil nisso, né, e esse garoto que faz o Ryan também, né, ele ganhou mais falas agora, você vê que a química dele está melhor, ele tá mais desenvolvido, então, acho que funcionou legal ver essa mudança ali no personagem. E pra encerrar, né, só falar aqui dos acontecimentos envolvendo o Hyuk e a Luz Estrela, a Luz Estrela que tá apagada nessa temporada até agora, ela tá com esse papel mais político, né, não sei, cara, eu não tô sentindo ainda, né, uma participação real dela nessa série, por enquanto, esses três episódios já saíram, mas tudo bem, ainda assim, ela é uma personagem importante, mas vale dizer que ela entendeu que ela não pode abandonar o simbolismo, né, de um super-herói, ela não pode abandonar o símbolo da Luz Estrela, porque aquilo é importante, as pessoas precisam disso, precisam desse acalento, e por mais que ela não queira mais botar o uniforme e se chamar de super-heroína, ela sabe que símbolos, às vezes, são mais poderosos que meros discursos, né, ela entende isso e vai tentar refazer a estratégia dela. E o Hyuk, coitado, lutando com outro drama, né, lutou com o drama do pai, agora, um relacionamento com a mãe super-maluco ali, os dois, super-ressentida, abandonado pela mãe, né, então tem todo um draminha familiar ali, o que me faz também, assim, ver que o Hyuk, nessa temporada, ele tá meio sem lugar, é um personagem que ele tá meio sem propósito na história, tá, até então, o Hyuk, ele era o personagem orelha, né, ele era o personagem que dava o ponto de vista dele, de um humano normal envolvido no mundo de super-heróis, né, o que seria a visão do espectador através do Hyuk, ele era esse personagem orelha, e agora não, agora os eventos acontecem ou não, independente, né, indiferente da presença, da participação e da influência dele ou não, né, então, a gente sabe também que é uma série com muitos personagens, tá acontecendo muita coisa, não dá pra dar, não daria pra dar destaque pra todo mundo, né, mas eu preciso apontar que pelo menos até aqui o Hyuk, tá, é bem colocado de lado também. É isso, gente, nossa, muita coisa, né, eu não gosto de fazer muito esses vídeos compilados de mais episódios assim, porque eu acho que fica muito grande, muita coisa pra falar, foi com medo de ficar sendo chato aqui, mas, né, já vai sair o outro agora, e a gente vai seguir agora aqui no nosso ritmo normal, espero que vocês tenham gostado, tá, dá a sua opinião aí nos comentários, o que vocês estão achando de ter pode ficar agora, façam alguma observação aí, alguma teoria que vocês já tenham ou querem ouvir também, e é isso, dê o seu like ou deslike, o que você preferir, e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que nos ajude e nos incentiva bastante, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! e aí e aí e aí e aí